O mercado de trabalho tem uma nova ferramenta que pode agilizar as contratações. É um aplicativo no celular que facilita o contato entre empresas e candidatos a uma vaga de emprego. Vamos procurar emprego? Não tá fácil, né? Andar pra lá e pra cá e nem sombra de nada. Dá pra se poupar usando a internet? Agências virtuais de emprego estão sempre inventando moda. O avanço do momento é um aplicativo que torna mais ágil o contato entre quem procura e quem oferece o emprego. Meio que coloca na palma da mão a chance de vencer de uma hora pra outra o problema do desemprego. O Marcelo é o criador da Boa Nova, um banco de currículos com trânsito livre em smartphones e tablets. É tipo o contato online. Deixa aberta o tempo todo a possibilidade de uma boa conversa. O emprego pode apitar a qualquer momento na mão dele. Apitou na mão do Jair. Como se eu estivesse num grupo de amigos. Só que eu tô num grupo, entre aspas, né? Um grupo aonde... Tem oferta de emprego. Tem oferta de emprego, exatamente. Meu santo é bom, meu santo é forte. Eu tô confiando nisso, viu? O convite partiu dessa central de atendimento que presta serviço pra várias empresas. Estamos com 140 vagas pra fechar ainda este mês. Se eu fico no telefone, eu só consigo falar com um candidato por vez. Se eu tô no chat, eu consigo falar com os quatro ao mesmo tempo. Então, vamos se ligar, né? Pra sofrer menos, batendo pernas por aí. Não é, Benedita? De tanto procurar emprego, o sapato se foi. E aí? Acabou com a sola do sapato? Tá aqui o jornal, ó. Ó, comprei um no brechão de três real pra caminhar.